Certo, então vamos já já iniciar a nossa revisão da unidade 3 Toda revisão referente às Colors e Playground, ok? Lembrando que nós já encerramos a unidade 3 Encerramos nas aulas passadas, junto com a tia Nós encerramos a unit 3, ok? Então vamos revisar o que nós estudamos lá Eu tenho aqui os flashcards, os mesmos flashcards que nós utilizamos nas aulas Tanto lá na escola quanto aqui a tia Sempre toda aula traz os flashcards O que nós estudamos lá na unidade 3? Estudamos as Colors As cores Red, Yellow, Blue, Purple, entre outras E aí eu vou mostrar aqui algumas cores pra vocês E vocês irão me dizer Qual é o nome desta cor? A tia vai ativar o microfone A tia vai ativar o microfone aqui E a pessoa vai dizer qual é o nome da cor, tá bom? Então se a tia ativar o seu microfone Você irá falar em inglês Revisando, ok? Revisando a unidade que nós já encerramos Deixa eu ver aqui Maria Flor Maria Flor Deixa eu só ativar aqui Isso Só ativa o seu microfone quando você for falar Porque a tia tá apertando, mas não tá ativando Color Red Red Ok Deixa eu ver assim Isaac Saúl Color Ficou Isaac Em inglês Purple 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 Color Purple Can you repeat? Bem alto Purple Purple Ok Deixa eu ver agora aqui Quem vai falar o próximo Hum Deixa eu ver Hum Enzo Enzo Vamos lá Enzo Color Enzo Color Yellow Can you repeat? Bem alto Yellow Color Yellow Deixa eu ver aqui E quem vai acertar esta cor? Pedro Lucas Color Pink Pink Ok Color Pink E esta cor da Viangelo? Color Hum Vê se você lembra Color Color Black Eyes out Color Black 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 Correct Isso Ani Deixa eu ver Quem vai falar Essa Bic Para a tia Eu vou ver Quem vai lembrar Dessa Color Tem um áudio Só um momento Gente Tem um áudio ligado Que está fazendo Muito barulho Então a tia Vai desligar o áudio Porque Se não Não dá de escutar O coleguinha Que a tia está chamando Tá bom? Tá ok? Então Quando tiver um áudio Que estiver fazendo Muito barulho A tia tem que Desligar Tá bom? Para Poder Escutar Vocês Deixa eu ver João Alexandre Se você vai lembrar Color O branco White Color Como? White White Correct Deixa eu ver Quem vai lembrar Desse agora O Bento Bento Color Green Green Correto Color Green Ok E essas duas aqui A tia vai falar Que é Aqui O Orange O laranja Ele está um pouco fraquinho Mas é o Orange And Brown O Marrom Aí tia O que mais nós estudamos Lá na unidade Que nós já encerramos Estudamos Aqui O Playground O que nós temos no playground? Temos o Slide Slide Olha como é o movimento Olha Slide 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 O Slide O escorregado Slide Que mais tia nós tínhamos lá? Um Swing 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 Que é o balanço Olha aqui Depois do slide Depois do slide Nós temos o Swing Ou balanço Ok? Aí o que mais tia Que apareceu lá? Apareceu Jump rope Jump rope Ah tia O que que é jump rope? Ah é a corda que nós pulamos Jump rope Jump rope Depois do jump rope Nós temos Ainda tem o áudio ligado Isso Nós temos Sisson 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 Que é a gangorra Olha o movimento da sisson 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 A gangorra Ah esta é fácil Nós aprendemos lá Ball 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 Color blue White Yellow Red E por último tia Bike Bike Olha aqui a bike Bike Ok? Todo mundo olhou a bike? Agora A tia vai fazer o seguinte Vai todo mundo lá no livro Na page Thirty Thirty Trinta E dois Trinta E dois Quem já está Só coloque lá Que a tia vai mostrar pra vocês A unidade A tia vai apresentar hoje A nova unidade At The vet Ok? Tia mas que unidade é essa? Vamos trabalhar nessa unidade Aqui Olha o início dela Unit number four One Two Three Four At the vet O nome da nossa unidade Será o que nós vamos trabalhar? A tia vai apresentar Os pets Pets Animais de estimação Os animais domésticos Que a tia vai já mostrar pra vocês Os pets Ok? Pets O que mais? Nós temos Também aí O que nós vamos trabalhar mais tia? Vamos trabalhar também aí Quantidade É Numbers One Two Three Four Five Six Certo? Aí Nós temos Ó A tia desativa o microfone Para explicar Tá bom? Preciso que o microfone Permaneça desativado Na hora da explicação da tia Ok? Isso Aí Nós temos os numbers Nós vamos trabalhar How many Quantidade Quando a tia pergunta How many Estou me referindo Isaac Saúl Isaac Saúl Isso Estou me referindo A quantidade Aí tia Vamos conhecer os pets Os animais de estimação Vamos lá A tia vai apresentar A vocês Preciso Que prestem Bastante atenção Todo mundo vendo Agora A tia vai Apresentar A tia Isaac Saúl Presta atenção na tia Preciso Preciso do seu microfone Desligado Para a tia Apresentar A atividade Tá bom? Depois Meu filho vai ligar Para a gente pronunciar Tá bom? Assim ó A tia vai desligar Assim ó Isso Assim Pronto A tia A tia vai apresentar Os animais de estimação Ainda não olhem para o livro Olhem aqui para a telinha da tia Posso mostrar? Posso mostrar? Ok Vou apresentar Eu tenho aqui Cat 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 Isso O cat É um gato Olha que fofinho este cat Cat É Ele é um pet Um animal de estimação Vamos conhecer outro A tia vai apresentar Outro Dog 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 Quem aí tem um dog? Eu Eu tenho um dog Isso Maria Flor Muito bem Isso Isaac É o Ah O Bento também O dog Ele é o nosso cachorro Olha só Que fofinho este dog Bird Bird É o pássaro É um blue bird Um pássaro todo azulzinho Que fofinho Bird Bird Ah Fish Fish O fish É o peixinho Isso Quem tem aí um fish? A tia não tem Mas gostaria muito de ter um dia Bento Você tem, Bento? Isso Um fish Não tem? Ah Tia gostaria de ter um dia Rabbit Rabbit O rabbit É o coelho Olha só Maria Flor Olha só Isso Olha só O rabbit Um coelho Quem aí já teve um rabbit? A tia nunca teve um rabbit Já teve Bento? Não, né? Isso O rabbit É um coelho Será que tem mais um? Oh Ramsters Ah Que nós conhecemos como hamster A tia também nunca teve Aí Olha só Conhecemos hoje O cat O dog O bird O fish O rabbit E hamsters Esses são os pets São o que nós chamamos de animais domésticos Animais de estimação Ok? Tia, o que mais nós vamos trabalhar nessa unidade? Quantidade Numbers Olha aqui Eu tenho One Two Three Four Five Six Seven Eight Nine Ten Vamos trabalhar também quantidade Olha só Olha aqui pra tia Olha aqui pra tia A tia vai colocar One Two Olhando pra tia Three Four Five Six Seven Eight Nine Nine Ten Olha só A tia colocou One Two Three Four Five Six Seven Eight Nine Ten 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 Tia colocou dez pregadores pra praticar a pronúncia Ok? Aí Tia O que nós vamos ver agora? A tia vai explicar a atividade que enviou pra casa Vocês vão fazer agora? Não Vocês irão fazer depois que a aula terminar Mas primeiro Eu quero ouvir aí Eu quero ouvir aí A contagem de vocês Eu vou ativar o microfone De vocês E aí nós iremos Contar Tá bom? Ó Deixa eu ver quem vai contar aqui com a tia Vamos contar junto com a tia Vamos Posso? Vai Isso Bora lá Deixa eu ver Mas Maria Flor já tá pronta, né? Todo mundo pronto? Pronto? One Five Two Three Four Four Five Six Seven Eight Nine Ten Isso Todo mundo contou bem direitinho Agora a tia vai fazer um negócio A tia vai explicar a atividade que a tia mandou Então vai todo mundo prestar atenção Arthur Ângelo Arthur Ângelo Você está me ouvindo? Isso Então vamos lá Ó Esta atividade aqui Que a tia enviou Nós vamos fazer o seguinte Prestem bastante atenção Mas tia Para fazer agora Nesse exato momento Não Vocês vão fazer Depois que a aula da tia encerrar Terminar Tá bom? Vou só explicar Eu coloquei lá no mapa de vocês Para vocês utilizarem os óculos 3D Quem não puder utilizar os óculos 3D Vai ouvir o áudio que a tia mandou O áudio da historinha Do pequeno diálogo que tem aqui Então não tem problema Se você não puder utilizar os óculos 3D Tá bom? Então os óculos 3D Você vai fazer a leitura do código Como todo mundo já sabe Que a tia já explicou Várias vezes Certo? Então todo mundo já sabe Manusear os óculos 3D Quem não puder Vai ouvir o áudio que a tia mandou Aí vai ouvir toda a historinha What's this? It's a cat I have two dogs Aí virou It's a bird Bird, o pássaro And I have a fish Oh! A lot of pets today Todo mundo vai ouvir E vai fazer a leitura Das palavrinhas que conhece E aqui na segunda questão Olha Olha todo mundo aqui A tia vai explicar Pra você fazer depois Onde tem o number two Segunda questão Eu tenho aqui o cat Dogs Bird E fish Você vai conferir na historinha Quantos de cada aparecem Vamos ver quantos cats aparecem aqui na historinha Ah! Só apareceu one cat Só One Aí você vai E coloca o número um O one No quadrinho Tia E dogs Vamos ver quantos dogs Eles apareceram, ó Apareceram Apareceram aí Two dogs Two dogs One Two Aí depois você vai e completa Two Bird O pássaro Ó! A figura do bird O pássaro Ah! Só apareceu one bird Bem aqui na caixinha, ó Bem aqui na caixinha Aí você vai e coloca o one Você Depois vai fazer com mais calma E fish How many? Quantos Quantos aí que apareceram? Você vai descobrir quantos apareceram One Isso Pode ser E vai colocar no quadrinho Certo? Então Só essa atividade Que a tia pediu Depois com mais calma Você vai fazer Certo? Depois da aulinha da tia Você vai fazer Esta atividade Ok? Aí Vamos aqui, ó Tia, o que que nós conhecemos hoje? Os pets Animais de estimação Pets Cat Doggy Bird Peixe Rabbit Em hamsters Aí tia, o que mais que nós vamos trabalhar nesta nova unidade nas próximas aulas? Quantidade One Two Three Four Five Six Seven Eight Nine Ten Ten Ok? Esses são os principais assuntos que nós iremos trabalhar nessa nova unidade que a tia apresentou hoje. Então, hoje foi só a apresentação da unidade, tá bom? Depois vocês vão fazer esta página que a tia explicou. Vão ler tudinho, quem tiver como usar os óculos 3D, vão usar, quem não tiver, não tem problema, você escuta o áudio que a tia mandou e depois você responde essa página, colocando cada número, cada quantidade, ok? Agora, todo mundo entendeu alguma dúvida em relação a esta página que foi enviada para casa, depois o pós-aula, após a aula da tia, vocês irão realizá-la. Nenhuma dúvida? Nenhuma dúvida? Não? Maria Flor tem alguma dúvida da atividade? Não? Não? Não, né? Sim Isso Arthur Ângelo tem alguma? Tá tudo ok, Arthur? Isso João Alexandre? Tudo ok? Oi, Maria Eu já fiz Isso, show de bola Você é top Isso Isaac Saúl, alguma dúvida? Pedro Lucas? Não, né? Ele pode fazer Oi? A página que tá lá no mapa, que a tia acabou de explicar Tá bom? Tá lá no mapa O áudio Viu? Isso Certinho Ah, então Todo mundo vai realizar a sua atividade Próxima aula a tia só vai corrigir e continuar Tá bom? É uma atividade bem simples Certo Próxima aula nós vamos praticar mais a pronúncia Próxima aula Eu vou pedir a participação Tá bom? Então hoje foi só a apresentação Próxima aula Todo mundo vai participar Falando Ok? Por hoje a tia já está encerrando Por hoje a tia já está encerrando Eu espero vocês na próxima aulinha Pra todo mundo participar Ok? Revisar Conhecer novas palavras Certo? E se divertir muito aqui com a tia Então próxima aula a tia quer ver todos vocês aqui Não esqueçam, tá bom? Não esqueçam da aula da tia Certo? A tia está com muitas saudades de todos vocês Todos Vocês não têm noção da saudade Mas em breve nós estaremos juntinhos Voltando aí a nossa rotina, tá bom? Um beijo no coração de vocês Tchau, tchau Tchau, tchau Até a próxima aula Vejo vocês na próxima aula Ok? Tchau